E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera o vídeo hoje tá espetacular, saiu aí eu sei que tô um pouquinho atrasado né galera, mas eu não tenho condições de acompanhar e trazer em primeira mão rápido pra vocês por causa do meu trabalho, entendeu? Aí eu chego em casa, gravo e posto no dia seguinte, beleza? Olha essa foto aí galera, já está confirmado o machado de ferro galera, olha isso ó, o cabo de madeira né, aí tá com aquela borracha ali, a ponta é de aço né, e tem uma outra ponta lá que não sei pra que que serve, beleza? Agora acredito eu galera, que esse machado aqui vai servir pra poder quebrar as paredes, entendeu? Vai ser muito top, parede de repente no nível 2 né, porque a 1 a gente quebra com aquele machadinho lá de pedra lá, entendeu? Que vai embora rapidinho, dá nem pro café, e o que que acontece galera? Acredito eu, que pra você fazer um machado desse, vocês vão ter que fazer em casa lá na sua base, e depois levar pra floresta, levar pra casa do inimigo, casa do boot, aonde quer que seja, entendeu? Porque vai precisar de ferro né galera, então, você vai ter que fabricar o ferro ali, vai ter que quebrar aquelas rochas lá, pra poder fabricar, então galera, muito top, finalmente, tá jogando aí o machado de ferro, provavelmente vai vir na próxima atualização, o jogo tá insano, tá top demais, tirando essa parada do vídeo que eu postei lá, da dificuldade de você conseguir as coisas, o jogo é espetacular. Então galera, vamos fazer o seguinte, vamos partir pra nossa gameplay aqui, subindo o XP, pegando os recursos lá, matando os boots que aparecem, tudo que tem direito, valeu? Então vamos partir lá pra nossa gameplay, então galera, chegamos aqui, estamos na floresta 2, já tô aqui contaminado aqui com o vírus aqui, fedendo a peixe né galera? Que aquele camaradinha lá, sujou a gente né galera? Vamos botar no automático aqui, pra deixar aí quebrando aí, quando a gente vai conversando. Galera, olha o que eu consegui pegar aqui, nessa floresta nível 2, olha isso galera, peguei 2 cartão B, muito top e 1 cartão A, batemos recorde aqui galera, olha isso, matamos um zumbi aqui que eu nem vi galera, nem vi. Vamos comer uma paradinha aqui pra gente poder ficar cheio aqui, beleza, vamos dar uma paradinha aqui, o que acontece aqui cara? A gente vai ter que eliminar alguma parada aqui, porque lotou o nosso, lotou a nossa paradinha aqui cara, vamos ver aqui, vamos jogar essa picareta fora aqui, vamos jogar a picareta fora, vamos fazer a nossa machadinha aqui ó galera. Vamos fazer a nossa machadinha, ih rapaz, eu não tenho pedra galera, eu não tenho pedra, vamos pegar essa pedra aqui ó, vamos quebrar ela aqui, a gente faz a nossa machadinha rapidinho, entendeu? Mais 5 porradinhas, olha o nosso nível galera, nível 6 a 0, tudo tô jogando junto com vocês galera, tô jogando junto com vocês, entendeu? Vocês verem aí que não é caô meu, tô moindo bem na fita galera, vamos botar aqui ó, automáticozinho aqui, entendeu galera? 2, 3 cartõezinhos que eu peguei aqui nessa floresta, então se você tiver condições, faz aquele cutelo lá e invade a floresta. Vai com 2 cutelos, um cutelozinho e um packzinho desse daqui de cenoura, pratinho de cenoura, que você limpa a floresta de boa, entendeu? Olha isso ó, tá matando zumbi ali pra gente ali, show de bola, que é zumbi fraquinho, tem uma mochilinha ali, vamos ver se a gente já abriu essa mochila, vamos ver. Já abrimos, opa, não abrimos a mochila, vamos abrir ela aqui junto galera, o que que vem? Vamos ver o que que vem aí galera, opa, tá bonito, vamos beber nossa água aqui, show de bola, vamos pegar uma paradinha de comida aqui, vamos pegar a porca, pendrive, vamos tirar essa paradinha daqui, vamos jogar o pendrive, vamos jogar sucata né, o fio galera, o fio, não sei, não sei se eu levo o fio, Vou levar o fio, vou tirar essa parada aqui, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar mais coisas aqui galera, vamos ver se a gente consegue agachar umas paradas aqui, Vamos agachar daqui, vamos pegar essa carne aqui desse viado aqui, pra gente poder se alimentar né, aí ele sente o cheiro e vai embora né, Aí tem mais zumbi ali ó, tem um zumbi gigante galera, deixa eu ver, e ele veio atrás da gente, levanta, Quero ver mais armas galera ó, e vou ter que fazer na mão com ele com essa parada aqui ó, então beleza, vamos lá, opa, mete o pé, Caraca, tá tirando vidas da gente pra caramba hein, e que isso gordão? Tá de carro com a minha cara? Só na barrigada? Vamos lá galera, vamos lá, vamos junto aí ó, beleza, show, mete o pé, mete o pé, mete o pé rapaz, vamos ver, Ih moleque, pega ele, pega ele, não deixa ele levantar não, beleza, show, galera, vou ter que meter o pé aqui, Pra poder comer uma paradinha, senão eu vou morrer galera, senão eu vou morrer, vamos comer aqui uma paradinha aqui ó, Usar, beleza, show, botei 99 aqui, aí tá de tapelão hein galera, minha machadinha já foi pro caramba hein galera, Minha machadinha já foi pro caramba, beleza, não tenho mais nada aqui, eu tenho aquele taquinho lá, Vamos matar ele na mão, vamos matar ele na mão, vamos matar ele na mão, vamos lá, vamos lá, vamos trocação dele, beleza, show, A gente é mais rápido galera ó, só na porrada, matamos ele na porrada, show de bola, cadê galera, vamos comer uma parada aqui, beleza, Vamos usar aqui pra gente poder ficar insana, vamos usar logo tudo aqui que a gente joga essa latinha fora aqui, Essa lata é importante galera, mas, pera aí, agora a gente pega e joga ali ó, pronto, abrimos espaço pra madeira aqui ó, Vamos dividir, dividir, e beleza, vamos botar no automático aqui, e vamos que vamos hein galera, vamos que vamos, Batemos nele, batemos nele na mão, então galera, deixa no comentário aí o que vocês acham aí do, do machado de ferro, Como é que vai ser fabricado ele, como é que vai funcionar esse machado aí, qual é a ideia que vocês tem na mente aí, entendeu, Porque vai ser muito da hora cara, o machado mais potente que esse daqui né cara, porque esse daqui vocês olham ali ó, Ele é feito de pedra né galera, é feito de pedra, nós já pegamos, vamos ver o que tem naquela caixa ali, Vamos ver o que tem naquela caixa ali, vamos tirar o automático aqui, vamos ver se eu deixei alguma coisa pra trás nessa cara, Deixei nada, já peguei tudo, vamos lá, um automático lá, Galera, deixa no comentário aí qual é o nível de vocês, valeu, Tô me preparando aí pro final de semana, trazer um vídeo invadindo o Bunker B, que eu não invadi ainda, Vamos pegar aqueles recursos que tem lá, e vamos que vamos galera, vamos invadir com tudo que, É, sabe como é que é né, tubarão é insano, Aqui galera, a nossa intenção é trazer a notícia pra vocês, uma novidade, e fazer a gameplayzinha junto com vocês aí, Mostrando como é que se sobe o XP, eu sei que tem muita gente que já tá fera no jogo, Mas tem muita gente começando ainda galera, então, eu peço um pouquinho de paciência pra vocês aí, valeu, Tenha paciência aí, porque, é, vai todo mundo ficar feliz, vai todo mundo ficar feliz, beleza, Vamos machadinho aqui, porque a nossa acabou, vamos no automático aqui, a gente vai de novo ali, beleza, Destruindo tudo que, aqui é tudo nosso galera, vamos subir um XP legal, Já estamos indo quase no nível 61, será que a gente vai junto aqui no nível 61? Acredito que não, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, Conseguimos três cartões, tomo junto, valeu, fui! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.